Então eu tinha muita vontade de abrir o meu restaurante, mas por falta de grana, não conseguiria abrir um restaurante de verdade. Então eu encontrei uma oportunidade de abrir um restaurante em um container de apenas 30 metros quadrados e eu fiz isso. Minha rotina era muito puxada. Por ser chefe do meu próprio restaurante, eu começo às 5, 6 da manhã, preciso sair para comprar ingredientes, levar para o restaurante. Tudo é muito importante, desde o primeiro ingrediente até o último. Eu tenho apenas 7 lugares disponíveis para os clientes. Eu sei que o número de pessoas é muito pequeno, mas o legal é que eu tenho a chance de conhecer todas as pessoas que sentam nesse balcão, conversar. Muitos clientes me chamam pelo nome, eu chamo eles pelo nome, então esse contato é muito especial. Eu sinto muito gratidão por essa profissão. Eu sinto que é uma forma de eu me expressar, de me comunicar com as pessoas. Ser um chefe demanda muito do meu corpo, né? E eu sei que eu tenho que me cuidar muito bem, senão eu não conseguiria nem trabalhar ou continuar fazendo o que eu faço. Eu gosto bastante de correr, tento correr 5 vezes por semana, às vezes de manhã, às vezes à noite. Tem dias que é muito difícil, dá muita preguiça, mas eu gosto muito desse momento porque ele também me ajuda a desestressar. Às vezes eu estou com algum tipo de problema, isso me ajuda a pensar soluções, outras ideias. É um momento de paz interior para mim. Quando eu não corro, eu sinto que está faltando alguma coisa, tem algo de errado. A minha satisfação é sentir que as pessoas vão embora do meu restaurante melhores do que quando elas chegaram. Meu nome é Daniel Kataguiri, tenho 30 anos e sou chefe de cozinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.